O que eu esqueci, mas não é bem assim Dentro de nós, aqui dentro de mim O que passou, disse e acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Querido, mas do de nós, aí dentro de você Sempre a vida Esfagada Se vou colocar em ti Saiba que eu te quero Eu vou te saudar Sem você aqui Eu vou te saudar Sem você aqui Me vou, me vou O que passou, disse e acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala que eu esqueci, mas não é bem assim Dentro de nós, aqui dentro de ti Fala que eu esqueci, mas não é bem assim Fala que eu esqueci, mas não é bem assim Pelo que eu vivo Quem vai muito bom Mas não é bem assim Dentro de você Quem tá feliz, solta a voz e joga pra cima Assina Diz Segue a vida Hora Se crave Segue a vida Seoque a vida Segue a vida Segunda de ti Senhor Saiba que eu te quero Eu vou te saudar Sem você aqui Eu vou te ensinar, te abacendo, se arraquei Eu vou te ensinar, te ensinar, te ensinar